Você sabia que no chuchu tem vários benefícios que são indispensáveis para a saúde em geral do nosso corpo? Na medicina popular, o chuchu é muito utilizado como calmante, como diurético e facilitador do sono. Combate os radicais livres por ser um excelente antioxidante, tanto o fruto como as folhas. Foi confirmado cientificamente que o chuchu é um grande aliado ao combate de pressão arterial. O chuchu é um excelente antibiótico, por isso combate vários tipos de infecções. Fortalece o funcionamento do coração, possua função cardiotônica. O chuchu é muito eficiente no combate ao desenvolvimento das células cancerígenas. Elimina gordura no fígado e ajuda no emagrecimento, por facilitar o processamento metabólico. Ao iniciar qualquer tratamento, observe sempre as orientações do seu médico. Até o próximo vídeo.